Chegaram pra nós aqui, no Balanço Geral, muitas mensagens desse assunto aqui, ó. Que nós vamos trazer pra você agora. Motoristas de aplicativo na bronca! Eles denunciam casos bem graves a respeito da postura dos fiscais da Secretaria de Trânsito, os agentes de trânsito, ao qual eu tenho enorme respeito, todos nós respeitamos. Mas alguns, inclusive dizem, alguns motoristas, né, dizem ter recebido multas em locais bem distantes de onde eles realmente estavam no dia e horário em que a multa foi registrada. Pô, isso é grave. Num dos casos, a motorista de aplicativo registrou a discussão que teve com a fiscal e o vídeo viralizou nas redes sociais. O Emanuel Perim foi conversar com alguns motoristas. E, ó, presta atenção, aqui, ó, muitas mensagens sobre esse assunto. Vou trazer pra você já, já. Mas escuta só o que eles contaram pro Emanuel. Uma discussão no centro de Curitiba. Já que funciona assim, não, se você der, você colocar a multa pra mim, porque você não esperou. Em seis minutos, que eu estava tentando, você não deixou. Quem faz as imagens é uma motorista de aplicativo. A fiscal da CETRAN não teria esperado a motorista resolver um problema no aplicativo de estacionamento, que estava dando erro. Tentei por várias vezes colocar no Star. O Star não aceitou o meu banco. Eu não sei se é porque é um problema do Star, o que é. Eu tinha saldo, eu tinha tudo, não aceitou. E eu não consegui carregar. Ela ficou ali por uns cinco minutos me segurando. A agente chega a ligar pra guarda municipal. Chama a guarda municipal aqui na Marechal de Odó, 822. Tem uma usuária que é agressiva. Ó, agressiva, ó. Tá vendo? Ela faz cinco minutos que ela tá ali. Ela não me deixou sair do lugar. Você não me deixou sair do lugar. Ela não me deixou sair do lugar. Estacionei o carro, esperei, apareceu uma corrida, eu aceitei a corrida, puxei meu banco, coloquei o cinto, liguei o carro. Quando eu olhei pra frente, eu vi a guarda municipal, a guarda de trânsito vindo. A hora que eu vi ela vindo, eu ainda esperei, tipo, porque eu não imaginei que ela fosse me mutar, até porque eu já estava saindo. A hora que eu fui sair, ela falou pra mim, ela falou, não, você não está no estar. Você não está no estar, eu preciso que você coloque o estar. Eu falei, mas eu já estou saindo, estou com uma corrida na tela. Você vai fazer isso comigo? Você vai me fazer cancelar a corrida? Ela falou, vou. Você vai ter que cancelar a corrida e eu quero que você coloque o estar. Sendo que eu já estava saindo. No print tirado pela Cíntia, é possível perceber que o aplicativo realmente não estava funcionando. Mostrei pra ela, falei, eu não estou conseguindo carregar, eu não estou agindo de má fé com você, tem tudo aqui. Daí eu comecei a tirar todos os prints, pra mostrar, pra ter provas contra ela, né, e contra, pra mostrar que eu realmente estava tentando. Tentei com vários cartões, tudo, e não consegui. Essa discussão toda aconteceu aqui no centro de Curitiba, na Marchal Deodoro. Movimento muito grande. A todo tempo, motoristas estacionam e vão embora, alguns ficam mais tempo, outros não. Mesmo com tudo isso, depois de vir guarda municipal, não teve diálogo, teve sabe o quê? Teve multa, né, Cíntia? Deixa eu dar uma olhada. Tá aqui, ó, a multinha que veio pra ela por estacionar em lugar irregular. E você sabe que muitos motoristas de aplicativo, não só a Cíntia, estão reclamando da falta de bom senso na punição e aplicação de multas em Curitiba. Eu me senti totalmente humilhada, totalmente humilhada. E não sou só eu, eu sei que eles fazem isso não é só com a minha categoria, é... são com todos, é com todos os motoristas. Eu coloquei nos dois grupos do Uber também, muita gente fez reclamação, eu até ia perguntar se queria mais alguém, queria vir falar. E assim como eu conversei com o guarda que está ali na frente, ele falou que ontem aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo na sexta-feira. Esse funcionário de um prédio da região relata que já viu outras situações parecidas por ali. O que falta um pouco com o pessoal do trânsito é que eles têm um pouco de bom senso, porque o pessoal, os motoristas de aplicativo, eles chegam nesses estacionamentos e param por questão de segundos. São raras as vezes em que eles ficam mais tempo parados. O Sérgio recebeu uma multa dizendo que ele estava estacionado irregularmente na rodoferroviária de Curitiba. Mas na hora da notificação, ele não estava no local. Me surpreendi com a notificação que chegou até minhas mãos, informando que eu cometi uma infração no dia 26 de janeiro, às 11 horas e 40 minutos, aqui na rodoviária. Tendo visto que nessa data, nesse dia, nesse horário, eu não fiz nenhuma corrida para cá, para essa região. Só porque eu tenho todo histórico, né? Nós temos os históricos das nossas corridas, dos aplicativos, então tenho como comprovar isso. Prints do próprio aplicativo provam que o Sérgio fazia uma corrida do centro ao bairro Novo Mundo, na hora em que foi multado. Esse outro Sérgio é fundador de um dos maiores grupos de motoristas de APP do país. Ele diz que os trabalhadores estão sendo perseguidos pelos órgãos de trânsito de Curitiba. Dá a impressão que eles anotam a placa para multar depois. Porque já tivemos várias reclamações de motoristas que receberam multas de locais que eles não tiveram. Até aí, tudo bem. O agente da CETRAN pode ter errado no endereço, alguma coisa assim, mas cabe recurso ao motorista. E o motorista, ele entra com recurso e nunca foi aceito nenhum recurso dos motoristas. Para ele, uma forma de evitar confusões seria registrar a infração por meio de imagens. Tinha que, no mínimo, provar que o motorista estava fazendo aquela infração. Outra vez de foto, através de vídeo, o agente tem que provar. Não é a palavra de um contra a palavra de outro. Tem que existir provas concretas. Eles podem muito bem registrar com foto, entendeu? Pode, inclusive, mandar localização em tempo real para o órgão, para o setor dele. Olha, esse carro aqui, puf, bati a foto. Olha, estou mandando a localização para provar que ele está aqui onde eu estou agora, batendo essa foto. Olha, isso é muito grave, o que disse esse motorista. Será que está havendo perseguição aos motoristas de aplicativos aqui em Curitiba? Gente, isso é gravíssimo. Recurso de multa. Eu gostaria de saber quem... Eu já entrei duas, três, quatro vezes com recurso. Nunca! Vou até contar. Uma vez fui multado em Castro. E eu estava viajando, estava fora do Brasil. Bom, recurso é outra situação que dificilmente as pessoas conseguem, né, provar que não eram elas que foram multadas injustamente. Olha, o nosso telefone do WhatsApp travou de tantas mensagens que chegaram sobre esse assunto. Mas eu quero trazer algumas rapidamente aqui, antes de conversar com o Emanuel, para saber o que a Prefeitura fala sobre isso. Nós pedimos à Prefeitura que viesse, que participasse com a gente hoje do Balanço Geral, para que nós pudéssemos entender. Será que eles estão com o Emanuel? Não sei, vamos falar com o Emanuel já, já. Aqui, olha. O José Bortolá se diz o seguinte, os fiscais não têm bom senso, eles acham que têm poder de polícia. Aí é o seguinte, Amália diz assim, a Amália está parabenizando pelo programa, tá? Obrigado, Amália. Vamos aqui, Augusto. Olha, sobre a fiscalização, algumas agentes são tolerantes, ou alguns agentes são tolerantes, mas outras, tolerância zero, não tem conversa. E aí vai, e aí vai. Quem mais está aqui? Aconteceu comigo, agentes de trânsito me mutaram, por estar desembarcando uma senhora em fila dupla. Bom, fila dupla é complicado também, né? Bom, Eduardo, enfim, né? Aquilo que a gente já falou agora há pouco aqui, tem que ter também o bom senso. Mas e a prefeitura? O que será que tem a dizer? A CETRAN, a URBIS, Emanuel Perim? Que, afinal de contas, a acusação que foi feita aqui é grave. Estão falando em perseguição aos motoristas de aplicativo, Emanuel Perim. Conta pra mim, o que diz a URBIS, a CETRAN, a prefeitura, enfim? Sem dúvida. Sem dúvida, Jasson Goulart. Você perguntou se tinha alguém da prefeitura ao meu lado? A gente mostra. Tem ninguém. Ninguém, ninguém ao nosso lado. É aquela nota, né? Aquela nota que a prefeitura manda dizendo que os agentes da CETRAN fazem cumprir a lei. E de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é permitido... Nós todos amamos Curitiba. E só que quem não gosta muito, me parece, são os motoristas aplicativos da situação, né, Jasson? O que acontece é o seguinte, o Código de Trânsito Brasileiro fala que pra você descarregar alguém, se precisa fazer o quê? Se precisa descarregar rapidamente, em menos de três minutos, né? Então é só pra carga e descarga. Só que o que falam os motoristas de aplicativo? Que muitas vezes, Jasson, quem tá com balanço geral, o usuário pede dentro de um ônibus o aplicativo. Então quando aquele motorista tá esperando na rua, o usuário não chegou, o cliente dele. Então ele precisa ficar um pouquinho mais. E aí o que fala o motorista? Que ali o agente já pega e já multa. Quer dizer, eles estão pedindo bom senso. E mais do que isso, eles estão pedindo que haja um registro por meio de imagem, Jasson. Porque se não, é a palavra do agente que tem muito mais peso contra a palavra do motorista. E aí é o que esses motoristas falam, Jasson. Nunca um motorista conseguiu entrar com recurso e ganhar. Ou seja, o que tá dito pelo agente é lei. E eles querem que isso mude. Eu tô aqui nesse momento na frente da rodoferroviária, onde tem muitos aplicativos e tem muitas vagas, só que pra taxistas. E aí a gente fala também, prefeitura, ô prefeitura, será que não tá na hora de colocar algumas vagas pra motorista de aplicativo aqui também? Ou vocês acham que não colocando vagas, os aplicativos vão sumir? Não vão. Pelo contrário, Jasson Goulart. São cerca, se eu não me engano, de 20, 30 mil motoristas, 30 mil motoristas de aplicativo aqui em Curitiba. Mas não são só os motoristas de aplicativo que sofrem muitas vezes. Principalmente com esse aplicativo do Star, né? Aqui a Dani tá dizendo o seguinte, ó, minha mãe levou uma multa, ela é idosa. Ela não sabia lidar com o aplicativo e acabou recebendo a multa, né? Aí, quer dizer, são N mensagens que a gente recebeu aqui. A verdade é o seguinte, diz aqui, é que as agentes de trânsito não dão chance pra ninguém, querem multar. Tão querendo ganhar comissão, não sei, não sei se tem comissão pra isso. Acho que não seja isso. Talvez estejam realmente querendo fazer cumprir a lei, mas precisa o bom senso. Precisa, a cidade precisa funcionar. E como disse muito bem o Emanuel, será que não é hora de se pensar também, fazer um rotativo aí pros motoristas de aplicativo? Afinal de contas, são quase 30 mil na cidade. Quer dizer, é muita gente, inclusive, dependendo desse trabalho. E discutir essa questão também do aplicativo. Será que funciona? E quando você chega num lugar e acabou a sua bateria, ou então, acabou o seu celular, não tem sinal 4G? E aí, como é que faz, Emanuel? Faz o quê? Faz o quê, Jasson? Então, essa é a grande questão. Quer dizer, nesse caso que a gente mostrou o vídeo da discussão, não seria tão fácil a gente falar, tudo bem, eu espero, eu espero você conseguir conexão, eu espero você... Não, ela já quis multar. Então, essa é a grande questão, Jasson, a falta de diálogo entre motoristas em geral, especialmente motoristas de aplicativo, com os agentes, porque não tem conversa. E aí, Jasson, uma outra questão, levantada por esses motoristas, é justamente o que você falou dos estacionamentos. Vamos dar um pouco mais de estacionamento na rua, porque se eu peço aqui um aplicativo, e esse serviço, ele é legalizado, onde que vai parar o carro para eu pegar, Jasson? Então, é muito difícil para o motorista que enfrenta o trânsito, achar um lugar para estacionar. E aí, ele ainda é multado. Manoel, deixa eu pedir até licença aqui para tirar a imagem do Emanuel. Todo mundo já está cansado de ver, bonita e tal, para mostrar aqui o seguinte. Põe aquela brincadeira que o pessoal está fazendo na cidade aí, ó. Aqui, ó. Visite Curitiba e leve uma multa de recordação. A cidade mais ecológica do mundo. Cada esquina tem um pardal. Informação, inclusive, é a seguinte. Que a prefeitura está colocando... Não me lembro agora exato o número, mas está mudando, inclusive, e colocando mais pardais ainda em várias cidades de Curitiba. Então, preste atenção. Sem contar algumas que a velocidade era 60 e parece que vai mudar para 50. Aí, você está acostumado a passar naquela via, a 60? Ei, ah! Olha aqui, ó. Visite Curitiba e leve uma multa de recordação. A cidade mais ecológica do mundo. Cada esquina tem um pardal. Quero saber o seguinte, prefeitura de Curitiba, será que o negócio é esse? É meter multa mesmo? Para onde vai essa multa? Lá está indo todo o dinheiro arrecadado dessas multas aí, já que está sendo campeão de multa. A ordem é essa mesmo? Multar? Será que às vezes não seria bom orientar, conversar, antes de aplicar, advertir-se, advertir antes de multar? Vamos botar a mão na cabeça, né? Vamos botar a mão na cabeça. Esse momento está difícil para todo mundo, as pessoas estão aí trabalhando, se virando. Às vezes tem que levar um parente que tem problema de mobilidade no médico, precisa encostar rapidinho. Por favor, né, prefeitura? E você viu aí a nota, né? A gente convidou o pessoal para participar com a gente. E aí